Fala pessoal, eu estava fazendo a batalha do Kaniki, mas a internet caiu, aí congelou a live, mas eu acabei pegando agora há pouco, nem terminou o tempo ainda, eu acabei pegando já os dois ônibus, eu vou mostrar aqui para vocês, o primeiro ônibus que eu peguei com a X-Series Nynfa e o GIG Red 8.0, esse GIG Red aqui, esse, 25 gramas 8.0, coloquei a Nynfa e peguei ele lá embaixo, o segundo eu peguei cá em cima com a Swing Bait 8.0, então ele deu 33 kg, me deu uma pontuação boa, não chegou 34 kg, mas deu 33 kg, beleza? É isso pessoal, por enquanto a pontuação está boa, vamos ver se dá para ficar ali entre os três e faturar um premiozinho. Valeu pessoal, fica com Deus aí todo mundo, tchau, tchau, boa sorte para vocês.